Bom dia! Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com a sua luz as trevas que o circundam. Se inscreva no canal.